Fala meus queridos, tô aqui Poucos metros do centro da cidade de Itacoara Pra mostrar essa belíssima casa pra vocês E vem comigo Pera aí que eu tô aqui Agora vai vir, hein Então vem comigo aqui Tem mais essa casa aqui, belíssima Lindo da casa aí Localizado aí a poucos metros Do nosso mais um Mercado Macromix, né Então padrão moderno Telhas a cimentícia, né Tem aqui, ó Essa lateral toda aí Tem espaço pra carro Vou entrar na casa Que já começava essa parte de trás aqui Pra vocês verem Então aqui tem uma área gourmet Um quiosque, né Vamos abrir aqui um espacinho Espacinho pra acender as roupas Canto do guerreiro, né Quiosquezinho aqui, ó Que é uma garagem Dá pra transformar em garagem também Tem esse outro espaço aqui Que foi feito Rústico, olha que bacana aí Todo ele Fechado, né Pode trazer a família aí No inverno também Comer aquela carne Então eu vou mostrar o pátio aqui pra vocês Ó Pátio bacana Amplo As telhas a cimentícia Tudo muito lindo, né Olha que lindo aí, pessoal Então aqui tudo Todo fechado Esse espaço, né Tem um fogão Fogão a lenha também Pra dar aquela desquentada aqui No inverno Aqui nós temos Um lavabo, né Um escritório Aqui Lavanderia Lembrando que nós entramos pela parte da garagem Tem Entrado lá pela frente Aqui nós temos a cozinha Toda a sua medida Fica Só alguma coisa de eletro Sai Aqui Uma lareira, né Bonito os lustros Ficam também as lustras Tá Ah, olha o que eu achei aqui Ô meu Tudo bom Tudo bom, meu Olha que lindinhos Então Tudo de muito bom gosto Lareira Aqui tem o rebaixamento No dia só Pegar elas todas Em laje, né Em chapa Um baita de espelho Não sei se vocês estão me enxergando Calhar um pouquinho Não adiantou Então Bacanas Essa área é ampla aqui Tem as cortinas lá E aqui a cozinha Pode Pode Fechar aqui, né Deve ser espaço aqui Da pouca fazer Com as visitas Uma carne Vou mostrar os dormitórios Pra vocês Então São três dormitórios Piso laminado, né Aqui Vou baixar um pouquinho Deixar o original Aí Aqui, ó Então Dois dormitórios Aqui tem um Quartinho também Fica Só sai a cama Né A cama E a TV Sai do quartinho O resto fica Aqui um banheiro E aqui Tem uma suíte, né Suíte aí Casal Sai também só a TV, né Aqui fica Tudo O restante Então Tudo embutido Roupeiro todo embutido Bem amplo Bem bacana São 144 metros quadrados Mas aquela área Que nós vimos lá atrás Que tem rústica Que foi feita Então Aproximadamente Em torno de 170 Aproximado Mais ou menos Isso Então Se você Quer saber mais Desse imóvel Me chama Indo pro lado Eu quero passar mais Desse imóvel Pra você Tamo junto Tchau